Lua negociação de Fábio Carilli E... Bom, agora eu vou trazer os meus pontos porque sinceramente, e desculpa para os fãs do Carilli eu não ligo de ter melado a negociação entre Fábio Carilli e Santos Futebol Clube Primeiro eu vou te convidar a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo você deve ter já visto alguma das minhas opiniões lá no TikTok ou no Instagram e aqui é meio que aquele bate-papo como sempre eu estou tentando trazer aqui para vocês com mais frequência no YouTube desde ontem Ontem vai entrar esse trecho aí em que eu falo sobre parecer uma despedida, o discurso do Marcelo Fernandes Agradeço a todos de coração, muito obrigado Em nome do sujeito Para mim ficou um clima de despedida Para mim ficou um clima de despedida E eu não gostei Já fiz vídeo lá no TikTok e no Instagram que eu gostaria que o Marcelo Fernandes ficasse Bem, realmente para mim fica em tom de despedida até porque ele fala como o Galo já disse Então teoricamente o Galo falou antes E eu tenho uma teoria Pode ser meio louca, mas assim Pode ser também, nunca se sabe Eu não tenho essas informações Deixando bem claro que é tudo fonte da minha cabeça O Galo conversou com o elenco após a vitória contra o Bahia Parabenizando eles Então eu acho que logo depois ele falou Que sim, o Marcelo Fernandes seria Continuaria no Santos Futebol Clube Trabalhando como auxiliar E que o Carilli estaria vindo Depois disso o Marcelo Fernandes começa a falar Agradece o Galo pela fala E o tom de despedida dele Se não me engano Eu não vi o vídeo de novo Mas É pelo Santos Futebol Clube Muito obrigado a todos Muito obrigado Você agradece sim pelo companheirismo E pelo trabalho feito Isso tudo bem Agora eu acho que o tom dele Era de despedida do comando técnico Da direção dele Mas que o companheirismo Ele ia continuar no dia a dia Eu tenho essa teoria Até porque o Carilli nunca teve problema Também com o Marcelo Fernandes Inclusive eles ficaram amigos Foram para o Monte Serra Como eu mostrei no vídeo lá Então eu não acho que é algum tipo de problema Mas eu acho que sim O Santos estava indo atrás do Carilli O clube japonês não quis liberar E para mim está certo não querer liberar Porque os caras estão perto de subir Era uma grana absurda Para tirar ele de lá pela multa recisória E eu acredito que o Santos Para ter convencido o Carilli Além de bonificações E ter sim um salário bem respeitável Porque o cara está no Japão Deve receber uma fortuna Eu acho que o Santos tinha prometido Um projeto esportivo Para o Carilli sim Porque assim Vai mudar a direção Mas assim Se entrar um novo presidente E ver que o Carilli está dando certo Eu duvido que ele vai querer mudar Até como eu acho Que o executivo de futebol Vai se manter o mesmo Para a próxima temporada Independente do presidente que entrar Porque eu acho que assim Você mostrar pelo seu trabalho Que você é bom Mano, fica A gente precisa de gente Que assim Viveu o ruim Para ficar com a gente agora Eu tenho essa opinião Eu acho que o Santos Deve ter prometido sim Para o Carilli Um projeto esportivo Para a temporada que vem E o Galo Como ele Que estava tomando a frente Falando Eu vou te bancar Até o final Então fica tranquilo Se der merda Eu vou te bancar E eu acho que aconteceu isso Entendeu? Ou porque eu não acho Que o Carilli É ruim e temelado Eu já falei nos outros vídeos Lá no TikTok No Instagram Mas é só Vai pela expressão Dos jogadores Da após a vitória Contra o Bahia O pessoal super feliz Na rodinha de punk E tal Não sei o que E assim O Marcelo Fernandes Não é classe A De técnico B ou C Ele é um interino Mas eu acho que assim No momento que a gente está Os jogadores Quererem um técnico E fazerem um esforço E sair notícias Que eles querem mesmo E lideranças da equipe Queriam ele Para mim já fala Muito a favor E assim Sendo sincero Vamos obedecer Quem está representando a gente Eu sei que a gente Não teria que fazer isso Mas vamos Querer que eles Se sintam confortáveis Para jogar Porque o clima A gente está fazendo O clima que eles querem De alçapão De torcida junta Se internamente Eles só precisarem De um pinguinho Para virar a chave Que seja essa Comenta aqui Se você concorda comigo Siga em todas as redes sociais Do História Cientista E é isso rapaziada Valeu